Vem, vem comigo aqui que você vai ver que mais de 3 mil bicicletas foram roubadas em Goiás somente este ano. 3 mil bicicletas. Ninguém está montando loja não, tem alguém receptando essas bicicletas roubadas. O número é alto e faz com que ciclistas procurem cada vez mais o seguro para bikes. Patrícia Piaça. Quem é apaixonado por pedalar sabe, a bicicleta tem um lugar reservado no coração de um ciclista. Mas e quando esse bem é tirado da pior forma? Esse vídeo mostra o bandido dentro de uma casa no setor universitário durante a madrugada. Ele pulou o muro e foi direto na bicicleta que estava na garagem. Antes de sair, o ladrão colocou um capacete tentando esconder o rosto. A bicicleta é do José Adriano e tinha menos de um ano de uso. A bike estava avaliada em 10 mil reais. Um prejuízo que ele ainda amarga. Eu fiquei mais de um ano namorando essa bicicleta e depois que eu consegui, menos de um ano, aconteceu o furto. Alexandre também foi vítima de bandidos. Ele já teve duas bicicletas roubadas. Da última vez, pedalava com uma amiga, quando teve a companheira de anos avaliada em 4 mil reais roubada. Desde o começo do ano, Alexandre está desempregado e não tem condições de pagar por um seguro. Essa outra bike aí, ele conseguiu graças à solidariedade de amigos e desconhecidos. Cada um foi dando uma peça, cada um foi dando uma coisinha, um deu o dinheiro e montou essa aqui pra mim. Estou surpreso com essa reação? Fiquei bem feliz. É, o que era pra ser apenas prazeroso e saudável também se transformou em medo. É que muitos ciclistas estão sendo vítimas de bandidos. A bicicleta é usada como moeda de troca no mundo do tráfico e pode ser facilmente vendida no mercado ilegal. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, só no ano de 2017, foram quase 2 mil bicicletas furtadas e roubadas. Em 2018, já são mais de 1.090 bicicletas que foram parar nas mãos dos criminosos. Por isso, muitos ciclistas têm recorrido ao seguro pra bicicletas. Só na empresa da Mônica, que é corretora, o aumento desse tipo de contrato cresceu 250% nos últimos dois anos. Há tido uma procura muito grande no mercado pra se fazer o seguro, pra consultar como que funciona todas as coberturas do seguro. Observar sempre as condições gerais do seguro, conversar com o corretor de seguros, pra que ele possa explicar todos os riscos cobertos, os riscos excluídos, que é muito importante. Paula é uma apaixonada pelo ciclismo. Ela tá de bicicleta nova. É a mais cara que já teve e não pensou duas vezes antes de contratar o seguro. Seguro tem que ser uma prioridade na bicicleta. Você faz o seguro de uma bicicleta, você pedala tranquilo, você fica... Você pode divertir, você pode passear sem nenhuma preocupação no mundo de hoje que nós estamos vivendo. Ela faz parte de um grupo que duas vezes por semana pedala à noite pela cidade. Eles evitam lugares menos movimentados por causa da insegurança. Mas ainda assim, o medo existe. Por isso, algumas orientações são importantes, como pedalar sempre em grupo, não divulgar passeios, trilhas ou trajetos em redes sociais, verificar sempre a procedência dos amigos, existem perfis falsos pra monitorar os passos de ciclistas, nunca comprar bicicletas ou peças sem procedência como a nota fiscal e sempre desconfiar de preços muito abaixo do mercado. Além dos roubos, um outro problemão pros ciclistas são os acidentes. Aqui na oficina do Livio, muitas bikes chegam bem estragadas, né Livio? Aí o gasto é grande? Sim, com certeza. O gasto é muito grande. Muitos clientes que chegam aqui, tem ou não tem o seguro? A maioria não tem seguro, né? Então aí, quando chega pra arrumar, quando vê o gasto, aí começa a choradeira. Pode ser um conceito de uma bicicleta bem estragada? Bem estragada, em torno de algo assim, aproximado de R$ 1.500 a R$ 3.000, dependendo do valor da bike. Hoje, uma bicicleta pode custar até mais de R$ 70.000. Os valores sobem conforme a tecnologia avança. Existem dois tipos de seguros pra bicicletas, um próprio pra bike e o outro é o seguro de imóveis, onde pode incluir a bicicleta caso ela seja levada por bandidos de dentro de casa. A maior parte das pessoas buscam pela subtração total do bem. É claro que o seguro da bicicleta hoje já houve uma evolução. Até algum tempo atrás, ele não pagava as peças de reposição em caso de um acidente. Hoje já tem produtos que pagam essa reposição em caso de um acidente, quando a pessoa estiver fazendo uma trilha, um passeio. Mas a maior preocupação ainda é o furto total do bem ou roubo ou assalto. O vice-presidente do Sindicato dos Corretores e a Empresas Corretoras do Estado de Goiás afirma que o seguro de bicicletas é um mercado que vem crescendo e que hoje quem tem um bom equipamento não pode correr o risco de arcar sozinho com um prejuízo tão alto. O custo é um custo significativamente baixo em relação à facilidade. Eu diria que ficaria bem menor que o seguro de um carro em relação ao valor do seguro do veículo. Sendo que a bicicleta tem esse valor alto também. A gente aprende depois que acontece, infelizmente. Agora eu estou montando a nova bicicleta e com certeza eu vou fazer o seguro dela. Você estando com o seguro, você fica tranquilo, porque é uma coisa que você vai, e você sabe assim, chegou um bandido, você entrega a bicicleta e pode ficar despreocupada que o retorno está ali. Está aí, né? Cada um busca como pode se proteger. Agora um detalhe que chama a atenção é, a polícia precisa criar mecanismos para verificar quem é que está comprando essas bicicletas. Ninguém rouba a estande de bicicleta. 3 mil bicicletas roubadas esse ano aqui no estado de Goiás, segundo registros dos órgãos de segurança pública. Essas bicicletas estão indo para onde? Existe o receptador. Então tem alguém comprando essas bicicletas para vender. E normalmente quem mais rouba bicicleta acaba sendo o usuário de drogas. O caso das bicicletas mais baratas, porque eles trocam ali por algumas pedras de crack. E tem os grandes receptadores que são bicicletas com valores mais elevados. São quadrilhas especializadas nesse tipo de crime.